Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você luz, paz e que o amor seja perene em seu caminhar. Hoje vou responder a pergunta de uma aluna que fez a pergunta para o professor de História. O que foi o Tratado de Brestes-Litovisky? O Tratado de Brestes-Litovisky foi um tratado de paz assinado entre a Rússia e as potências centrais, Alemanha, Áustria e o Império Otomano. O acordo foi assinado em 3 de março de 1918 e vai oficializar a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. No sentido geral, o tratado ficou conhecido pela dureza imposta pelas potências centrais, o que forçou a Rússia a lidar com as grandes perdas. O Tratado de Brestes-Litovisky, assinado em 1918, teve vida curta. Com a derrota da Alemanha, ele perdeu a validade e tornou-se oficialmente inválido com a assinatura do Tratado de Versalhes, em 1919. Muitos historiadores argumentam que a dureza dos termos impostos em Versalhes foi um reflexo da dureza dos alemães durante o Tratado de Brestes-Livitosky. Para a Rússia, o tratado teve um duro impacto. Os russos perderam parte considerável de seu território e de sua população. Além disso, tiveram que abrir mão de reservas valiosas de petróleo e carvão, além de toda a malha industrial que existia nos territórios setidos. Por fim, o Tratado de Brestes-Livitosky vai redefinir o mapa da Europa e levou o surgimento de novas nações, como por exemplo a Polônia, a Estônia e a Lituânia. É isso aí, estou aberto à pergunta e vamos que vamos. Dê aquele joinha!